Olá pessoal, esse aqui é um saco fardo, esse lá que chama de 50 quilos de arroz com casca e no passeio de hoje nós vamos descascar esse arroz. Meu nome é Yoyo, esse é o Takuma e nós vamos conhecer aquelas máquinas de descascar arroz agora. Então, vambora! Chegamos aqui na maquininha, no lugar onde descasca arroz. Antes de entrar lá dentro, esse arroz que a gente trouxe aqui para poder descascar, a gente ganhou ele. Aqui no interior é muito comum, a gente ganha muito comidas em geral aqui. Arroz, verduras, legumes, frutas, que imaginar. Então a nossa feira de casa é bem pouquinho, só realmente o necessário. Principalmente no inverno, a gente ganha muita coisa. Praticamente todo dia a janta é de graça. Então vamos entrar lá na loja agora para ver como que é esse negócio. Tá aí, essa aqui é o lugarzinho. Como muitos já sabem, aqui no Japão tem muito esses vending machine, essas máquinas onde você coloca dinheiro para poder comprar uma bebida, uma comida ou qualquer coisa. Aqui também tem essa de descascar arroz. Você traz o seu arroz, joga ele aqui dentro, coloca um dinheirinho, ah não, joga ali, joga ali, paga e aqui sai o arroz descascado. Muito legal. Vamos trazer o arroz para ver como é que fica. Eu não sei como é no Brasil, porque, não mexe muito não, porque nunca vi um saco de arroz no Brasil. Vem aqui, hein? Mas aqui a sacolinha, tem até um zíper, chique demais. Aí vem o arroz com a casquinha. E aí a gente joga ele ali dentro agora. Vamos jogar, vai. Aí, daí aqui colocamos todo o arroz aí dentro. Aí a gente pega essa sacola agora e a gente coloca ela aqui, ó. Aí coloca a alcinha aqui. Aí você põe as duas alcinhas aqui e pronto. Só carregar a máquina agora. Primeiro, coloca o arroz. Segundo, o que que é isso daqui? Coloca o dinheiro. Coloca o dinheiro. Vou colocar 100 ienes. 3, o que que é isso? Ou isso? O que que tá falando aqui? E aqui? Esse aqui é o que? Então, esse aqui é momi, não é? Não, mas o que que é isso? Aí, depois de horas, colocamos o dinheiro. Aí a máquina começa a pegar o arroz aqui, ó lá, e já vai cuspir no bicho aqui. Não mexe aí não, hein? Já vai cuspir no bicho aí. Vou botar mais? Ah, não dá. Então vou ter que fazer de pouco em pouco. Aqui, ó, eu trouxe, eu acho que eu trouxe 40 quilos. Então vão ser 400 ienes. Vamos ver quando que dá esse negócio. Tá entrando. Ah, sim, eu sei. Vamos esperar. Tem que esperar um pouquinho. Aí, volta e meia a gente vai mexendo. Isso. Mas quem é que mexer? Você vai ver depois. Aí tem que esperar. Pera aí, já volto já. E aí, o arroz aqui, ele sai quentinho. Bem quente aqui. E aí, o jeito que é o arroz japonês, ó. Ele é bem pequenininho assim, ó. Parece arroz quebrado. Bem diferente. Ah, uma outra coisa. Esse botão aqui é pra arroz de mochi. Faz aquele arroz grudento. Aí você aperta aqui, porque o grão é diferente, o arroz é diferente. Já foi a primeira leva. Tinha botado 100 ienes. Então ele pega 10 quilos, devolve 7. Descascado. Agora é descascado. Então, aqui tem casca, aqui não tem casca. Aí agora eu botei mais 200, mas talvez não vai ser suficiente também. Vou esperar. Uma correção. 100 ienes você faz 7 quilos de mochi. Mochi é um tipo de arroz. Ou 10 quilos desse outro gemmai, né? De gemmai. São estilos de arroz, tipos de arroz diferentes. Até... Pronto. Acabou. Bora pra casa. É a vantagem de morar aqui no interior, né? Aqui a gente consegue essas coisas que não tem na cidade grande. Você não acha por aí no YouTube, né? Só aqui. Pessoal de cidade grande não sabe o que é isso. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pra quem chegou até esse final. E até o próximo vídeo. Inscreve aí no canal. Aperta o sininho. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos pra ajudar a gente a continuar fazendo esses vídeos super ultra legais que ninguém mostra. e até mais. Bye bye. Bye bye. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, então? Sim. Bora. Agora vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí